Outra coisa escrota é essa porra Tu dá um tiro de bazuca no cara Com o tanque O cara cai e fica Preciso de um médico Preciso de um médico Girando pra um lado e pro outro Aí o cara vai lá Opa, médico É o maluco levanta Cara, os caras tão discutindo Eu botei lá na porra Eu quero o modo fácil no Dark Souls Os caras tão até agora discutindo lá O modo fácil do Dark Souls, cara Os caras tão até agora discutindo A porra do modo fácil no Dark Souls Tão até agora Caralho O pior de tudo é que tem gente achando que eu quero mesmo botar O modo fácil no Dark Souls Deve ser tudo moleque Ah, não Esses caras são tudo dodói da cabeça, cara Postaram um print do seu vídeo em um grupo de Dark Souls E os caras estão te xingando lá até agora Pior que são velhos de barba Pô, mas ia ser engraçado assim Se os caras botassem o modo fácil no Dark Souls Não, é escroto fazer isso, eu acho A não ser que parta do diretor Do dono Do Mitsumasa Kido Se ele falar assim Não, eu quero que tenha modo fácil Aí beleza, é respeito Agora, porra Por imposição da branquitude Da mídia especializada É uma foda Galera chorando Eu acho que o cara poderia falar assim Não, eu quero que mais pessoas tenham acesso ao meu jogo Ok, aí eu aceito Agora se for Pô, esse jornalista do IGN Enchendo saco Aí é escroto Elden Ring Tá fácil Cara, mas tirando aqueles inimigos Tirando quando a Front Software bota dois inimigos pra lutar contra você Gigante Que o jogo claramente não foi feito pra ser jogado daquele jeito Com aquela câmera horrível Todos os inimigos são batíveis ali Basta você ter paciência, cara Pra lutar Tinha que ter três dificuldades Fácil, padrão e roleplay Se os caras reclamassem Eu ia botar Very Easy Pô, teve os caras falando lá Cara, o padrão Do Devil May Cry É Very Easy É o caralho, cara O padrão é o padrão, filho Como é que o padrão é Very Easy? Você já viu um jogo que o padrão é Very Easy? O padrão é o padrão A dificuldade que vem Tinha que ter modo assim Modo Modo normal Modo burro E modo Inteligente Os inimigos são normais Os inimigos são inteligentes Os inimigos são burros Aí beleza Porque se o modo difícil Geralmente é o modo inimigo imortal Ou o modo Pô, por exemplo Uncharted Terrível Fui tentar jogar aquela porra no difícil Falei assim Caralho Porra, fica brotando inimigo do inferno, cara Os inimigos saem do chão Assim, da cova Ô, trilha do Michael Jackson Caralho Brota inimigo Brota inimigo Brota inimigo Brota inimigo Brota inimigo Caralho Qual o sentido disso, cara? Não podia botar, sei lá Uns 10 inimigos inteligentes Que ia ficar escondido Que ia tentar te pegar Igual o The Last lá Pô, The Last era pica, cara The Last era pica Eu acho muito escroto Quando os caras não tem amor à vida Entendeu? Eu acho muito escroto Quando os caras não tem amor à vida O maluco sai correndo Pra cima de tu Porra Aí tu larga o dedo no cara Uma coisa é dificultar Outra coisa é aumentar o dano e o HP É isso aí Pois é Descarrega um pente de metralhador E esse cara não morre Pois é Eu falei sobre isso no Battle, né? Pô, precisa ter inovação Nesses jogos em primeira pessoa Caralho Os jogos em primeira pessoa, cara São os mesmos Desde... Sei lá Desde o Half-Life Que ali na época do Half-Life Mudou um pouquinho Depois mudou um pouquinho com o Halo E até hoje é a mesma coisa praticamente Que tipo de inovação? A primeira inovação é O tiro mata Essa é a primeira inovação que tem que ter Segunda inovação que podia ter Uma porra que tem até no... No arma Já há muito tempo Você segura o Alt O boneco gira a cabeça Segurou o Alt A arma tá pra frente O cara gira a cabeça Pra cá, pra cá Cara, não tem isso até hoje, cara Você não pode correr e olhar pro lado Você corre Aí você olhar pro lado O boneco para e vira pro lado O boneco não tem pescoço, não Ele é assim É... Pô, cara O soco sempre mata com um hit E tiro na cabeça, não Caralho Vocês viram eu jogando aqui Aquele dia De madrugada, né O battle Caraca, o inimigo tava parado O maluco tava parado Mirando, assim Não sei quem Eu vim por trás dele Aí eu falei assim Cara, eu vou matar esse cara Com um tiro na cabeça Peguei a pistola Dei um tiro na cabeça Do cara, o maluco virou E começou a me atirar E eu atirei nele E matei, mano Pô, o cara tomou um tiro na cabeça O cara virou, maluco O cara virou Outra coisa escrota É essa porra Tu dá um tiro de bazuca no cara Com o tanque O cara cai e fica Preciso de um médico Preciso de um médico Girando pra um lado e pro outro Aí o cara vai lá Opa, médico Psss Aí o maluco levanta Caraca, porra Porra, cara Você já ajuda Solicita um médico Me derrubaram aqui Esse negócio de descansar Sabe o que seria uma boa mecânica? Que é tipo assim Eu quando Eu tinha um jogo que eu gostava muito de jogar com o meu primo Que era o Duke Nukem Atomic Edition Eu acho A gente ficava jogando contra E era só eu contra ele no mapa Quando a gente morria Voltava pro lobby Pelo menos eu lembro disso E eu acho que Por exemplo O que acontece no Battle E no Call of Duty Esses jogos de matar Não foda-se Se você morrer Você vai voltar o mais rápido possível Então isso faz com que as pessoas Não tenham nenhuma estratégia O que eles querem? Matar o máximo possível Então quanto mais rápido Eles saírem da parada E saírem correndo Mais rápido eles vão matar os outros Ou morrer Então isso faz o que? Fica um monte de cara Igual o Marco Noronha lá Aborígena Correndo no mapa Pô, o cara tá do teu lado Teu boneco tá caído do lado lá Eu tô precisando de ajuda E o maluco tá Atirando no lado Mas ninguém ajuda você Você chega Domina um negócio Domina uma área Fala assim Área dominada Agora você tem que defender Os cara domina Pô, vai embora Os cara domina E sai correndo pro outro Aí o inimigo vem e pega essa Aí o cara dominou a outra E sai correndo pra essa daqui O inimigo vai e pega a outra Aí o cara domina aquela ali E sai correndo pra pegar essa daqui O inimigo pega a outra Aí fica o cachorro Correndo atrás do rabo Sensacional Agora eu concordo que se você Tivesse uma vida só Eu gostava assim No Argo E no Arma Três também Era assim Tu tinha uma vida só Morreu, acabou Mas se os caras botassem Sei lá Dez vidas Eu acho que talvez Os caras fossem Dez, cinco vidas Os caras iam Ficar mais de chavado Entendeu? Porque não tem como você Botar nenhuma estratégia Naquilo ali Cara É o samba do crioulo doido Aquela porra É só combagem Não tem estratégia nenhuma E joga o Tarkov Pô, mas o Tarkov eu achei meio bobão também Porque tu entra Tem que pegar as paradas e sair Sei lá No Battle tem um modo desse agora Mas eu não consegui jogar aquele modo Não acha gente pra jogar CS só tem uma vida E tem estratégia Mas você não gosta Falando que só maluco que joga Na verdade eu gostava Em 1999 Agora em 2021 Não dá né cara Tem coisa pior do que barra de vida Em FS Tem que dar uns mil tiros na cabeça Pra matar um NPC Igual a Cyberpunk Porra cara Se eu não me engano No Call of Duty Aí nos últimos Tem até Sangue Ah não Far Cry Tem sangue Então dar tiro Tem o sangue Pô os caras não podiam botar O hitbox melhorado Né Pô Tu dá um tiro na arma O cara A arma do cara cai O cara pega outra arma Né Os caras se escondem com medo Em vez de vir pra cima de você Galera que tá no YouTube Vem pra Nimo aí Cara Pra ajudar Pô Tem 400 pessoas No YouTube Cara Porra Ou então vira membro no YouTube Aí porra Por 3 reais Já vai ajudar pra caralho